O Ceará Sub-20 goleou a equipe do Motoclube por 5 a 0 Em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste da categoria A partida aconteceu na cidade de Vozão e você vai conferir agora no Vozão A partida aconteceu na cidade de Vozão A partida aconteceu na cidade de Vozão A partida aconteceu na cidade de Vozão e você vai conferir agora no Vozão GOOOOOOOL! O Ceará tentando o seu quinto gol Além da alegria e da motivação que nos dá, ele nos dá 3 pontos e a gente foi presente Agora é seguir trabalhando firme, com humildade, para a gente ter uma semana positiva, uma semana de viagem, descansar no máximo possível para a gente ter segunda-feira e já começar a pensar no ritmo. Parabéns pelo bom jogo que nós fizemos hoje, mais do que ter vendecido, se fosse o último sem desvendecer o aniversário não seria nada demais, mas acho que a equipe criou bastante, teve o controle das ações, agora a gente corrigiu o que precisa ser melhorado para que a gente possa no próximo, no próximo semana continuar a nossa eleitora rumo a semifinal, certo? Parabéns! A gente agradecia a Deus por ter nos dado um resultado positivo, ninguém tem saído machucado. Parabéns! 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 Parabéns!